No primeiro corner, Whisky Horrend. E no segundo corner, Sr. Cavalo. Atenção para a guerra. O primeiro round foi conferido. Whisky pega uma de direita. Agora segura ele. Dá uma chave de braço. Atenção, que luta maravilhosa. E o cavalo se esquiva. E o gato tá atrás. E agora o gato vai preparar um poderoso golpe. O cavalo se aproxima. Atenção, pegou, soltou. Agora, que luta sensacional. Ih, sequestrou. Agora, vai dar uma chave de braço. Imobilizou. Agora ele olha pro juiz. Pensa que o juiz tá roubando. Aí dá uma chave. Pegou o cavalo. Filmou, estudou, se distraiu. Olhou pra cá. E tá atacando o pescoço do caí. Não é melhor de dar comigo, não. Ataca o cavalo, safado. Isso. Agora, ih, não vai sobrar nada. O cavalo tá todo agoniado. Tudo ferido. Tá esperando... O gongo do bip. Que luta maravilhosa. O cavalo tá se... O gato tá se aproveitando. O cavalo tá estuprando o cavalo também. Ah, essa luta vai ser muito boa. Mas o cavalo se reanima. O cavalo vai atacar. Que luta sensacional. Atenção para o segundo round. O gato pio no cavalo. Atenção. Ele pulou. Agora. Não há escapatoria para o cavalo. O cavalo tá destruído. O cavalo quer se entregar. E o gato não deixa. O gato tá dando um poderoso golpe de cara, de perna. E o cavalo não tem escapatória. O cavalo tenta se esquivar, mas não consegue. A chave de braço está muito potente. Ah, essa luta é muito boa. Tão, tão.